E aí galera, estamos dando início a mais um episódio do iKids E nós estamos na série Realeza Se você é novo aqui no canal, volta aí e assiste os outros episódios que estão maravilhosos E agora nós temos um momento de louvor Então levanta aí e vem louvar com a gente No monte santo habitarei, justo em Ti eu serei Eu falarei Tua verdade em amor, prosseguirei Em justiça andarei, buscando ao Senhor No monte santo habitarei, justo em Ti eu serei Eu falarei Tua verdade em amor, prosseguirei Em justiça andarei, buscando ao Senhor Sou completo em Ti, pelo que Tu és Pois Tu és bom e nessa rocha que me estaremos Por Teu sangue em mim, vencedor eu sou Pois Tu és bom e nessa rocha que me estaremos Com minha voz abençoarei, meus votos eu cumprirei O inocente e o pobre, ajudarei Com Teu favor, em justiça andarei, buscando ao Senhor Sou completo em Ti, pelo que Tu és Pois Tu és bom e nessa rocha que me estaremos Por Teu sangue em mim, vencedor eu sou Pois Tu és bom e nessa rocha que me estaremos Quero habitar na presença, na rocha que me estaremos Teu nome santo proclamarei, teu nome santo proclamarei Quero habitar na presença, na rocha firme estarei Teu nome santo proclamarei, teu nome santo proclamarei Oh, 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 oh Por teu sangue em mim, vencedor eu sou Pois tu és bom, e nessa rocha firme estaremos Pois tu és bom, e nessa rocha firme estaremos Pois tu és bom, e nessa rocha firme estaremos Se me estaremos somente em ti, Jesus A estrela da manhã, primogênito do Pai Que é, e é, e há de ouvir Seu precioso amor se revelou a mim Ao se entregar naquela cruz Aleluia! Declaramos ao Senhor A estrela da manhã, primogênito do Pai Que é, e é, e há de ouvir Seu precioso amor se revelou a mim Ao se entregar naquela cruz Jesus, 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 me renda o Seu amor Jesus, 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 me renda o Seu amor Precioso sangue, preciosa vida Teu sacrifício oferecido por mim Precioso sangue, preciosa vida Teu sacrifício oferecido por mim O Teu sangue me renda o Seu amor O Teu sangue me salva Jesus, Teu sangue que foi derramado na cruz Teu sangue me limpa O Teu sangue me salva Jesus, Teu sangue me salva Jesus, Teu sangue que foi derramado Precioso sangue, preciosa vida Teu sacrifício oferecido por mim O Teu sangue, Precioso sangue Preciosa vida Precioso sangue, preciosa vida Preciosa vida Oh, 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 Oh Oferecido por mim O Teu sangue me limpa O Teu sangue me salva Jesus, o Teu sangue que foi derramado Derramado na cruz, teu sangue me limpa, teu sangue me salva, Jesus, teu sangue que foi derramado na cruz. E o versículo do mês é, portanto, ao rei eterno imortal, Invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém! 1 Timóteo 1,17 Este é Josafá. Foi um dos reis de Judá. Ele foi um bom rei que fortaleceu o Judá e ele fez o que era certo aos olhos de Deus. Ele obedeceu aos mandamentos de Deus. Deus estava com ele. Havia outros países ao redor de Judá que queriam fazer guerra com eles. E em um dia, mensageiros chegaram a Josafá. Rei, os exércitos de três reinos estão marchando em direção a Judá. Josafá estava aterrorizado por esta notícia e implorou a Deus por orientação. E falou para todos em Judá de joar e orarem. Pessoas de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda de Deus. Josafá estava diante de todo o povo e orou a Deus. Ele pediu a ajuda de Deus, dizendo, Ó Senhor Deus de nossos ancestrais, você é poderoso. Ninguém pode ficar contra você. Ele disse a Deus as coisas que ele tinha feito por Israel antes. E pediu-lhe que parasse os exércitos que estavam vindo contra eles. Josafá disse, Somos impotentes contra isso. Um poderoso exército que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para você. Para ajudar todos os homens de Judá, estavam diante de Deus, com suas esposas e filhos. E o Espírito de Deus veio sobre um dos homens que estava ali e ele disse, Escutem todos vocês, pessoas de Judá e Jerusalém, isso é o que o Senhor diz, não tenha medo, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Ele lhes disse que amanhã iriam marchar contra os exércitos. Mas eles não precisariam lutar, pois Deus estaria com eles. Então o rei Josafá e todo o povo de Israel adoraram a Deus. Na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para a batalha e Josafá disse a todos para crerem no Senhor Deus e para ficarem firmes. Josafá enviou os músicos para andarem na frente do exército e eles louvaram a Deus, enquanto lideravam o exército. No exato momento em que começaram a louvar a Deus, Deus fez com que os exércitos dos outros reinos começassem a lutar entre si. Então quando o exército de Judá passou a avistar o campo de batalha, viram que o inimigo havia sido derrotado. Nenhum deles escapou. O exército de Judá recolheu os objetos de valor, levaram três dias para coletar tudo. Louvaram e agradeceram a Deus, que lhes deu vitória. Então eles marcharam para Jerusalém, louvando a Deus que havia derrotado os exércitos e seus inimigos e o reino de Judá ficou em paz. E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está na nossa série Realeza. Vocês lembram do que a gente está falando nessa série? A gente está falando de grandes reis, grandes homens de Deus que passaram reinando os povos de Deus. Vocês lembram quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul. Saúl, que por um determinado tempo começou a tomar algumas decisões que não estavam de acordo com aquilo que Deus queria. E logo depois de Saul, a gente teve Davi como rei de Israel. Um homem que era segundo o coração de Deus, que fazia as coisas sempre pedindo a direção do Senhor e o obedecia. Logo depois de Davi, a gente teve o rei mais sábio, mais rico de todos, que foi o rei Salomão. E logo depois de Salomão, o povo começou a se dividir, começou a ter algumas brigas. Então, aquele reinado foi dividido entre o povo de Israel, o reinado de Israel e o reinado de Judá. Então, guarde esse nome. O nome do rei de Judá era Josafá. Ele foi um homem que decidiu fazer as coisas guiado por Deus. Ele era um bom rei. Sabe que uma vez ele pediu para que pessoas ensinassem o povo a entender o que estava escrito na palavra de Deus. Ele queria que todos tivessem acesso àquilo que Deus estava falando. E pediu para que alguns homens ensinassem ao povo a respeito da palavra de Deus. Olha essa história. Um dia, um exército queria invadir Judá, queria guerrear contra o povo de Deus, o povo que era liderado por Josafá. Josafá acabou ficando com medo. Ele sentiu medo porque o outro exército era muito poderoso. Então, qual foi a estratégia que Josafá usou? Ele chamou o povo do seu reinado, ele chamou os seus liderados e homens, mulheres, crianças, todo mundo ele chamou para orar, para falar com Deus. E Deus disse que eles teriam vitória nessa batalha sem que eles precisassem lutar. Olha que incrível, eles iam ganhar uma batalha sem precisar lutar. Isso é só Deus que pode fazer. E Josafá ficou tão feliz que ele chamou os músicos para agradecerem a resposta que Deus tinha trazido para aquele povo. Não era o Ilan Music, mas eu creio que eram músicos também que eram muito bons. E eu queria ficar me perguntando o que será que eles cantaram em agradecimento a Deus. O que você cantaria em agradecimento a uma resposta que o Senhor deu na tua vida? Daí então, no dia daquela batalha, Josafá pediu para que aqueles músicos ficassem à frente do exército, tocando os instrumentos, cantando louvores. E conforme eles foram cantando, eles foram tocando seus instrumentos, o exército inimigo começou a lutar entre eles. Ao invés deles virem contra o povo de Deus, eles começaram a lutar entre eles. E estava lá o povo de Judá, só olhando, eles guerreando entre eles. Falando, olha só, bem que Deus falou, que nós ganharíamos essa guerra sem precisar lutar. E quanto mais eles tocavam, mais o povo inimigo guerreava uns contra os outros. E Josafá ficou muito feliz, o povo de Deus ficou muito feliz, porque a palavra de Deus se cumpriu na vida deles mais uma vez. E assim é na nossa vida. Muitas vezes, o que falta para a gente vencer batalhas, é adorar ao nome do Senhor e colocá-lo no primeiro lugar em qualquer coisa que a gente faça. Então, eu quero convidar você a todos os dias, não sei qual é a batalha que talvez você possa estar passando no teu dia a dia. Talvez é na escola, talvez é em casa, talvez é com seu amiguinho. Mas, se você colocar Deus, se você colocar Jesus em primeiro lugar, Ele nos dá vitória sobre qualquer dificuldade. E sabe o que é mais legal disso? Que no final, a gente pode cantar, a gente pode louvar a Deus, a gente pode, sabe, bem dizer o nome dEle através dos nossos louvores. E para fazer isso, você pode usar o Ilan Music também. Então, eu quero que você escute muito as músicas do Ilan Music, que elas vão te levar a um nível de adoração intenso. Certo? E, ó, presta atenção, antes da gente encerrar, eu quero convidar você a participar de um desafio junto comigo. Eu vou estar fazendo por aqui também. A gente vai colocar na tela um caça-palavras. Você já brincou de caça-palavras? Então, você já está ciente como é que faz. Tem algumas palavras escondidas no monte desse monte de letra aí, tá? Tem algumas palavrinhas escondidas, mas essas palavras têm a ver com os vídeos anteriores a esse. São nomes que a gente já está aprendendo no decorrer dessa série. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, você vai aqui correr no nosso canal do iKids e você vai procurar lá os nossos vídeos anteriores da nossa série Realeza. Você vai procurar o episódio 1, 2, todos aqueles antes desse. E você vai assistir um por um. Para fazer esse desafio, você precisa ter visto os vídeos anteriores. E aí a gente vai procurar alguns nomes. E eu quero ver quem é que vai conseguir achar todos os nomes aí que a gente colocou nesse caça-palavras. Beleza? E aí Música Agora é a hora da oração, vamos orar? Pai, muito obrigada Senhor por mais essa aula, realiza. Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada criança, Pai, que veio aqui no E-Kid. Pai, que possamos sair daqui, Senhor, com sabedoria. Em nome de Jesus, muito obrigada por essa aula. Amém! Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, Eu abro meu coração, eu abro meu coração, Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, Eu abro meu coração, eu abro meu coração, Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, Eu abro ba, bruh, 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 bababa Um ano, um ano de cheve Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma